Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Malonho começando mais uma tag aqui para vocês e trazendo hoje 50 fatos sobre mim. Sim, eu demorei para fazer 50 fatos sobre mim que já era para ter feito há muito tempo, mas vamos ao que interessa e vamos lá pelas perguntas 50 fatos sobre mim. Primeira pergunta, qual o seu nome? Meu nome é Álvaro Zanetti. Tenho 25 anos. Onde você nasceu? Que é a segunda pergunta. Nasci em Orofino, interior de Minas Gerais. Qual a sua comida favorita? Macaroni. Macarrão é uma das minhas comidas favoritas. Se você quer me agradar, põe o macarrão. Certo? A quinta pergunta seria, qual a sua série favorita? Minha série favorita é Shouts. Que lógico, eu marco meu infância, então seria Shouts. A quinta pergunta, qual a sua saga favorita? Obviamente, para quem me conhece há muito tempo, já me conhece desde o início do canal, saiba que a minha série favorita é, a minha série não, a minha série favorita é Star Wars. É Star Wars, ontem acabou, eu sou fã, idade. Qual o seu estilo de música favorita? Rock Rock Rock. Para quem já viu um vídeo meu que eu faço sobre Rock. Nas músicas que eu gosto de Rock. O meu estilo de música favorita é Rock. A última pergunta Lugais que gosta de frequentar Cara, eu gosto de frequentar Barzinho Barzinho é bom Shopping Vista pra caminhada Também gosto de frequentar Cinema, lógico E Pra que diversões mais ou menos Oitava pergunta Qual o seu anime favorito? One Piece De todos os animes que eu já vi Mas o meu favorito que eu tô seguindo até hoje É One Piece Tá grande demais esse anime Nossa senhora, tem 900 e poucos episódios Mas eu tô assistindo Qual o seu maior medo? Nossa, o meu maior medo é É não ter nada Acho que eu ia morrer de fome Morrer de fome Eu ia morrer, seria Tipo de carro que eu gostaria ter Mustang Mustang Esse carro eu acho lindo, velho Mustang Pelo amor de Deus O carro lindo Tipo de jogo favorito? Futebol Ah, meu jogo favorito Entendi Tanto pra videogame Como pra videogame É futebol Que tipo de livro que eu gosto de ler? Que tipo de livro que eu gosto de ler? Eu assim, ultimamente não tô lendo muito Porque eu tô dedicando mais ao canal Mas O gênero de livro que eu gosto de ler é Drama Ação e Aventura São gêneros que eu gosto de ver Atriz de cinema que mais admira É que assim Se fosse uma que eu gostava pra caramba Era a Gênero Jolie Era uma atriz de cinema que eu mais admiro A Gênero Jolie Ator de cinema que mais admira Cara, tô na dúvida de dois É É assim, tem um monte de ator bom No cinema Mas seria eles Pra quem não tem som, né Seria o assim Primeiro de artes marciais de Bruce Lee De ação seria o Hulk Jackman E De comédia seria a Chacha Chalichap Esses são os tipos de atores que eu gosto Já foi num evento de anime? Sim, já foi Num evento de anime Acho que foi umas Duas, três vezes Comprei Acho que não vai ter aqui o colar Mas eu comprei um colar de One Piece Do Fire Tail também É Eu tenho a miniatura da Hancock ali E os chapéus do Luffy Do... Do Ace Do One Piece Já foi em uma balada? Já foi Já foi Uma que... Que na Dom Pedro E outra em Itatiba Foi a única balada que eu fui Já ficou bêbado? Sim Já fiquei bêbado Nossa senhora Foi aquele... Aquela balada de Itatiba O Sraga Madalena que eu fui lá Nossa senhora Aquele eu fiquei bêbado mesmo Mas bêbado mesmo Deu um PT lá na Alemanha Já bebi mais Já fumou? Não Nunca fumou Já bebeu? Sim Já bebi vodka Cerveja E... Acho que só E pinga 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 já tomou Mas nunca mais tomo pinga Nossa senhora Um negócio Namorou quantas vezes? Só uma Embora eu tenha ficado com Umas mulheres aí Mas... Só uma E respondendo a vez Já as minhas primeiras perguntas Já ficou com coisas mulheres na vida Já fiquei com... Com toda a minha ex Foi uma As cinco As cinco, seis mulheres Já fiquei na vida Não é de uma vez Tá, por verdade Quando foi sua primeira vez? Ah, sim Minha primeira vez foi em novembro É o dia Exatamente eu não lembro Mas foi em novembro de 2011 Foi... Minha primeira vez Foi... Ah, não foi assim É... Sensacional Você sabe? Também não foi péssimo Foi... Bom Só não foi o melhor Porque... Sei lá Não... Falta o algo Jason ou Fred? Jason Mil vezes Jason Fred Krueger Eu não gosto O que você admira em uma mulher? Cara Essa é uma pergunta que eu vou falar pra vocês Cara É difícil O que me admira em uma mulher seria A beleza A beleza A beleza conta Mas não é o principal Mas se é a seriedade A seriedade O caráter E... Companheirismo Eu acho Eu acho que isso daí É uma das coisas fundamentais Que é o de medo em uma mulher Caráter, seriedade E... Companheirismo Vejamos na quinta pergunta O que você detesta em uma mulher? Paticinha Paticinha Interesseira Falsa Sabe Nossa Paticinha Interesseira Suas duas Que eu mais odeio Jesus Amor Umas coisas que eu odeio Mulher E... Mulher Burrinha Também eu gosto Uma coisa que me irrita Vejamos na sexta pergunta O que mais te irrita? Cara O que mais me irrita É uma pessoa falsa De verdade Uma coisa que me irrita Pra caramba É mulher falsa Não mulher Não é qualquer pessoa É um dos sexos É... Falsidade E... Pessoa assim Ignorante Sabe Duas coisas que eu Não gosto Assuntos que você evita falar Religião Política E amor Assim Amor é o que eu falo assim Relacionamento de outras pessoas São coisas que eu evito falar Principalmente religião e política E daí é uma coisa assim Que eu evito ao sistema falar Você pode ver no meu canal Quase nem falo isso daí E quando falo Eu tenho que falar assim De uma maneira É... Sabe Porque senão Acaba queimando ali Gosto de filmes legendados Ou dublados? Legendados Eu... Antes Antes eu gostava de filmes dublados Só vi o filme dublado Mas depois eu vi o legendado Eu falei Nossa, é bem melhor Sinto que falar Que melhor é seu inglês E... Melhor é sua leitura Tá bem Vigésima pergunta Você gosta de gatos ou cachorros? Galera, eu gosto dos dois Eu já tive gatos pra caramba Tive acho que... Uns 15 gatos Aqui em casa Mas o... Tem gente que mata, né? Tem gente que não gosta de gatos Não sei porquê E a cachorra Eu tenho a cachorra Que é a raposa Que é a única cachorra Que eu tive na minha vida Até agora Não sei, mãe Eu gosto de ambos Tanto gato como cachorro Qual o seu maior sonho? Pra quem tá vendo esse vídeo Galera Vai pensar assim Ah, seu maior sonho É ser famoso É... É um doce, né? Mas não é meu sonho principal A fama vem com o tempo E... É assim que tem que ser Mas o meu maior sonho É ser pai Eu... Eu quero um dia ser pai Assim, ter um filho Cuidar dele E... Passar meu conhecimento pra ele Eu acho que é... O maior sonho que eu tenho na vida É... Ser pai Qual foi a sua maior dor na vida? Ai... Esse assunto vai ser foda A maior dor que eu já tive na minha vida Galera Foi... Quando eu perdi minha mãe É... Foi 2004 que eu... Esse ano vai fazer... Esse mês, né? Não, vou falar a verdade Esse mês vai fazer 14 anos que ela se foi E... Foi a maior dor na vida que eu já senti, cara E se você estiver perguntando Nossa, Alves, como é que é essa dor? Cara Eu vou falar pra você Acho que é a maior dor Que uma pessoa pode levar na vida Acho que é a maior pancada que a vida te dá É... Não tenho como descrever essa dor Se eu falar pra vocês a dor Como é que é a sensação da dor Vocês... Pode até saber, mas... Só vocês passam por isso Pra saber como é que é a dor Então eu... Isso daí foi a maior dor Que eu acho que na vida Que eu já passei E... Vou falar pra vocês Aproveita o tempo que vocês têm com seus pais Aproveita o máximo Porque na hora que vocês perderem, né? Nossa Vou sentir uma falta desgraçada Vocês não... Queiram saber Bom, vamos dar de um assunto 32ª pergunta Gosto de coisas caras ou simples? Cara, eu gosto de coisas simples Porque coisa cara É... Não que eu não goste de coisa cara Eu gosto, mas... Coisa cara é muito chamativa Então é melhor ter uma coisa simples Que a pessoa não roube Do que uma coisa cara Que você ganha hoje E amanhã a pessoa pode roubar Então... Eu acho que eu gosto de umas coisas simples E muito exagerado Exagero 33ª pergunta Qual foi o seu primeiro videogame? Master System Cacete, velho Esse daí foi o meu primeiro videogame Foi muito bom Eu gostei pra caramba Jogava pra caramba E... Foi o primeiro videogame que eu tive na vida Aí depois eu só tive o Play 1, Play 2 E o Play 3 que eu tenho agora É... 34ª pergunta Qual foi a sua primeira coleção de gibis? A primeira coleção de gibis, galera Foi... Tom e Gé Foi a primeira coleção que eu tive Ah não Eu tive do Cezinho Porque quando eu estudava no Cezinho Tinha aquele gibis do Cezinho Então foi a primeira coleção de gibis que eu tive Aí depois eu tive minha própria, né Que... É... Acho que foi em 2004 Se não me lembro 2004, não 2002 Comecei a colecionar o GB do 2G Aí depois eu tive do... Da Turma da Mônica Tejando aqui da pergunta Quanto foi a sua primeira briga? Cara, minha primeira briga foi na... Não lembro se foi na... Sexta ou Itaú Acer Acho que foi na Itaú Teve meu amigo lá que teve aqui a mordinha lá do Pedal Robinho Aí ele falou lá Pá Eu pedava o Robinho bem na minha nunca Aí eu fiquei bravo No dia eu tava meio bravo, né Que já tava... Acho que tava o dia inteiro, assim Aí eu falei Da uma asteira nele, pá Ele levantou, pá Deu um muro no meu braço Deu outro nele, pá E aí eu já começou a brigar Aí os perueiros que tava ali Separou a briga Foi a primeira briga séria que eu tive Mas eu não sou de brigar não Eu fico na minha, na boa Eu evito brigar Evito tomar o máximo Porque violência gera violência Já levou a suspensão da escola? Já Já levou a suspensão da escola só porque eu subiei Não, eu subia esse de... Tara disso, eu passava uma mulher já Não foi esse tipo de... Eu subia, eu sei que você põe o dedo lá Porque eu subia alto pra caramba Só que a diretora é chata pra cacete, velho Meu Deus, mano Se você subiesse naquela porra lá Você ia levar a suspensão na hora Aí eu fui lá, subiei, não sei o que E... Fiquei, acho que suspensos quase uma semana Nossa, mas nunca mais fiz aquilo Você é louco Levar a suspensão da escola mal um pouco Eu seria expulso da escola só por causa disso Dizésima sétima pergunta Você gosta de... De K-pop K-pop, pra quem não sabe K-pop é um... É pop em japonês É... Pop coreano Pra você falar K-pop Sim, eu gosto É... É uma música legal de Vipop É bem animada, bem agitada Talvez É... Eu vou gostar Até que é legal Programa favorito na infância Muitos... É... Como eu já fiz o vídeo da... TV Globinho Muitos vão pensar... Vão falar Ah, é TV Globinho Mas não é Foi um dos programas de infância Mas não foi o principal Foi o... Disney Cruise Do SBT Disney Cruise foi o programa favorito na minha infância Foi Disney Cruise O que mais me marcou foi Disney Cruise TV Globinho também me marcou Mas TV Cruise é... Nossa senhora Foi a infância da infância, velho Sabe? Nossa TV Cruise pra quem... Pra quem é das antigas vai saber Do que que eu tô falando Disney Cruise Nossa, muito bom esse programa Meio saudade E as manona Qual foi o seu maior... Sua maior... Sua pior acidente Qual foi o seu pior acidente? Cara, o meu pior acidente foi quando Bati na frente do carro Mas sorte que o carro tava parado Não sei até hoje como é que consegui bater no carro Mas tudo bem Eu tava em alta velocidade Aí o meu amigo que tava no lado direito Falou assim Ô, tá descendo o carro Não sei o que O lado do seu carro Bati bem na frente dele Aí eu virei Pá Bem no vidro Aí a mulher que tava dentro do carro Se apavorou Não, você tá bem Não sei o que A mulher tava mais assustada que eu Por causa do acidente Nossa Não, depois daquilo eu fiquei com calma de andar de bicicleta depois Meu Deus Meu Deus Acho que eu fiquei quase uma semana de castigo só por causa disso Na época Meu pai A mulher ligou aqui em casa Não sei o que E meu pai ficou sabendo Nossa Eu não apanhei mais Fiquei de castigo Tem medo de altura? Sim Tenho medo de altura Nossa senhora Dependendo da altura Eu tenho um medo desgraçado Ela depende muito da altura Você dança enquanto eu escuto a música? Às vezes Não sempre Às vezes Mas é bom Tem umas músicas aí que eu olho e dançar Eu até esqueço Quarenta e dois Você sabe cozinhar? Alguma coisa Ou o básico seria Arroz, feijão Com ovo E acho que é só Mas é alguma coisa Quarenta e três Qual o sabor de sorvete você mais gosta? Fox Cara É o sorvete que eu mais gosto Você quer me agradar? Compre sorvete de flocos Nossa Que delícia Que delícia Meu Deus Esse é o meu favorito Quarenta e quatro Gosta mais de DC ou Marvel? Eu gosto mais da DC Não que a Marvel seja ruim A Marvel também é boa pra caramba Só que o que mais me marcou Foi a DC Você se considera rico? Não Não me considera rico Eu sou longe de ser rico Sou muito longe de ser rico Caraca Eu sou muito longe assim Eu não sou nem um pouco rico Não sou pobre Mas também não sou rico Gosta de praia? Até gosto É que faz uns dez anos Que eu não vou na praia Sim Faz mais de dez anos que eu não vou na praia Eu só fui na praia uma vez Foi a praia de Iubatuba Cara Foi a primeira e única vez que eu fui na praia Depois nunca mais fui Quanta décima sétima pergunta Já passou vergonha em público? Já passou vergonha em público? Já Pior que já Mas não digo vergonha Cara Foi mais porque eu tinha que fazer uma apresentação Acho que na época o Michael Jackson tinha morrido E eu Eu tinha que fazer um taba de escola Que era sobre dança Um taba de artes Aí eu falei assim Já que Michael Jackson morreu Eu vou fazer Michael Jackson Aí eu tive que dar essa thriller Assim Primeiro foi a apresentação na sala Na Dos colegas de classe Aí o professor de artes gostou tanto Que mostrou pra escola inteira Meu Deus do céu Eu disse eu passei vergonha Fala a verdade Eu passei vergonha Aí dancei E o pessoal gostou O pessoal gostou Tudo e tal Tanto é que depois eu tive autógrafo Tem uma época na minha escola Que eu Toda hora que eu dançava lá As meninas pegavam a agenda Assim só pra eu assinar Falei Caralho Cada coisa Só andando naquela época Já fiz peça de teatro Tem uma peça de teatro que eu fiz Eita porra Uma peça de teatro que eu fiz Foi o Alto da Barca do Inferno Nossa senhora É uma historinha chata demais Mas eu não tinha que fazer não No taba de artes Eu tinha que fazer essa peça Alto da Barca do Inferno Foi a única peça de teatro que eu fiz Já fui em um parque de diversões Já Assim Pega de diversões é assim Aqui na cidade eu já fui Mas é tipo assim É Bé do Carreiro World Hopi Rari Eu nunca fui Sim Você deve estar espantado Mas eu nunca fui Foi incrível que pareça Eu nunca fui Já viajou de avião? Nunca Cara Você É assim Não é todo mundo Que pode viajar de avião Entendeu? Não é que eu não tenho dinheiro Gente É que assim São coisas assim Que eu nunca fiz na vida Eles não vieram fazer né Um deles é viajar de avião Mas eu tenho medo do cacete Cara Eu não sei Porque toda hora que eu Vejo o avião Eu falei Nossa mano Esse negócio vai cair Pode ser E dizem que é o melhor transporte Seguro do mundo Mas É Vai sabendo O cagado desse negócio cair Nossa senhora Mas quem sabe né Um dia eu pego um avião E Vou pra outro estado E é isso daí galera Esse daí foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o seu like Compartilha E se inscreva no canal Se você não for inscrito Beleza? Até mais Falou e tchau galera Tamo junto E Fui